Esse é o Lame no Japão, no Brasil seria miojo, mas totalmente diferente. É bom. Esse é um espanhol da Espanha comendo... Lame de sapon e de sapon. Esse é um refrigerante, praticamente um energético. Porque nós trabalhamos muito e precisamos de energético. Energético? 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 Terrorista? Que que é isso? Não se sabe. Que que é o Lame? Que é o Lame? Peguei em Marocco. Peguei em Marocco, amém? Peguei em Marocco. Quê é isso ou é isso? Como você acha? É um fator. É um fator. É um fator. Isso é... Isso é um fator. Isso é um fator. É um fator? É um fator. É um fator. O fator japonês. No Brasil? Como é o fator? Como é o fator no Brasil? A carne é fraca. É um fator. É um fator. É um fator. É um fator. Mas no Brasil é um fator. 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 É um fator também. É um fator. É um fator. É um fator. Para que possa criar uma barba Uma barba Uma barba Ayer, ayer eu ia quitar mais Badim Não tinha ganas Eu acho que parece viajar Os nossos amigos Chiquem do Robo Parece Badim Pero não pega bem Ah, Demo não Rek Demo não Rek Rek, Rek Filipina Tioquia, onde vai? Ah, eu quero não Não? Não Depois de Depois de Depois de Depois de Tioquia 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 Ah, Mohamed Tioquia Mãe Tioquia 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 De Brasília Tem separado saponês Um mundo marinho e um... Hamonchaco Nani? Hamuda Hamudadim Hamuchan Hamucha Hamuchan O que é o nome? Hamuchan 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 Uuuu... Ayay... Ayay tabiru First This is pet food Pet food? Fat food Fat food Fat food Fat food Fat food Fat food? Ah... You are fat? Fat food Dead Eat Did you ah? Oh? Eight... Eight... 89 89 81 Quando você acaba de comer, você pode pegar o pãozinho e colocar aqui e depois usar o pãozinho de canudinha Como ele fala? Canudo mesmo? Canudo Espanhol Pai Caneta Não, caneta A princípio de caneta Vou falar um negócio para vocês Ali está, um corintiano fanático, sofredor Toda vez que perde, pensa em não trabalhar, chegar atrasado Esse... Está vendo aquela faixinha na cabeça dele? Significa que está marcado Esse está marcado já aqui na fábrica Os que são de azul Os trabalhadores Os que são de vermelho O de vermelho É os que é vagabundo E os de branco Que não tem nada É que está acima dos trabalhadores Não tem nada Não tem nada Não tem nada Esse é o seu trabalho 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 É o seu trabalho